Neste vídeo tem dois assuntos, coisa boa e coisa ruim. A coisa boa é o Sub-20 do Santos, que mais uma vez fez uma grande partida e aplicou uma goleada daquelas que deu saudade do time de 2010. Claro, guardadas as devidas proporções, é o Campeonato Paulista Sub-20, tudo isso, mas 16 a 0 contra o Arasatuba não é todo dia. O empenho que eu espero que esses meninos demonstrem, como o Patatique fez cinco gols, que eles demonstrem sempre quando forem profissionais, e lembrando sempre quem deu a eles a oportunidade de ser alguém na vida. Claro que nem todos vão seguir no Santos ou vão fazer sucesso na carreira, eu espero que eles tenham boa sorte na carreira profissional, mas que eles sejam gratos a quem deu a eles a oportunidade de ser alguém na vida. O que muitos que estão no time de cima não fazem, não tem um pingo de respeito pela instituição e nem pela torcida. E nem adianta vir com papo furado, com narrativa, com historinha engraçada, história da carochinha, o outro lado, para que a gente tenha pena de jogador de futebol, comigo não cola, tá bom? Então vou falar um pouco mais sobre o caso Soteudo que avacalhou o sábado do Santista. Esta é que é a verdade, né? Todo mundo pronto para um dia tranquilo, se acorda com uma bagaceira dessa, a história do Soteudo, né? Claro que eu vou aqui colocar, porque ao longo do dia surgiram teorias, teorias, fatos, digamos que vieram do outro lado, poxa, coitado do Soteudo, não era para ser assim e tal, enfim. Falarei sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores, então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, arroba Peter, Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, arrobaunitar.bif e no WhatsApp, 11987984884, 11987984884. Se você estiver ali pelas redondezas da Vila Madalena, vai falar com o Marcão e vai poder retirar no local, ou então se quiser a comodidade, aquela tranquilidade, pede o delivery e vai ser entregue na sua casa. Se você disser que viu aqui no canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, A Arte do Bom Churrasco. Se você chega também agora aqui ao canal 10, eu peço para que você se inscreva, ative as notificações, deixa o like que também é importante, se quiser torne-se membro do canal. Antes de mais nada, vamos silenciar o WhatsApp aqui, pronto, não está mais fazendo barulhinho de notificação. Sub-20, né, Campeonato Paulista, o jogo que passou no canal do YouTube Futebol Paulista, foi no CT Repelé, eu consegui ver o primeiro tempo, foi um pouquinho do segundo tempo, porque eu tive um compromisso de ordem familiar neste sábado, então eu vou aqui recorrer, melhor dizendo, ao Diário do Peixe, que sempre tem uma cobertura de primeira do Santos Futebol Clube, de Giovanni Martinelli e sua equipe, matéria do Guilherme Lesnocchi. O Santos goleou, goleou, acho que o termo até é correto, sei lá, 16x0, quase que uma dupla goleada, 8x8. O Arasatuba, pela segunda rodada da segunda fase do Campeonato Paulista, no CT Repelé. O Wesley Patati fez 5 vezes. O Felipe Laurindo, que é um menino que teve uma lesão de joelho e está voltando, e eu sempre falo isso, porque está tendo a oportunidade de aos pouquinhos ter as suas chances no campo e tal, ele marcou 3 vezes. O Fernandinho, que joga como titular dessa equipe em Sub-20 há um tempo, fez 2 vezes. O Renier, que é outro que está voltando, também está bem pra caramba, fez 2 vezes. O Enzo Monteiro, boliviano, marcou o dele. O Ian marcou o dele. O André Claus marcou o dele. O Gabriel, bom tempo, marcou o dele. dava pra o time titular inteiro ter feito o gol e ainda se fosse distribuído o gol pra cada um, dava pra todos os titulares terem feito, até o goleiro podia ter batido um pênalti. E os reservas que entrassem também. Então com esse resultado, o Santos lidera o Grupo 21 com 6 pontos no Campeonato Paulista, é a segunda fase, passando o Desportivo Brasil no saldo de gols. Agora sim. No Paulista Sub-20, o próximo jogo será só no dia 2 de agosto. Tá longe, né? Quando tem este confronto com o Desportivo Brasil no CT Ripelé pela terceira rodada desta segunda fase. Aí o time vai ficar 18 dias sem jogar, né? Vai ter quase que uma pré-temporada aí o técnico Orlando Ribeiro. Porque os meninos voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Tava demorando pra sair a data deste jogo do Campeonato Brasileiro. Na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, no Rio Grande do Sul, o Santos enfrenta o Internacional Fora de Casa, às 3 da tarde, neste dia 20 de julho, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro. E depois o jogo de volta será em Santos, né? Será no CT Ripelé. Espero que, talvez até na Vila Belmiro, porque é uma oportunidade dos meninos chegarem à semifinal deste Campeonato Brasileiro. do Campeonato Brasileiro, que vale lembrar, o Santos até chegou a ficar na última posição, há algum tempo atrás. Um torneio que, felizmente, não tem rebaixamento. Se tivesse, o Santos estava ferrado. Então, os meninos, portanto, vão, depois desse 16x0, ter uma folga. Imagino que, nesse período, também, muitos desses jovens vão treinar com o Paulo Turra. Já vi fotos, né? no Flickr do Santos, do Matheus Mina, né? Que é zagueiro. Deixa eu pegar a escalação direitinho aqui. Do Santos. O Matheus Matias, né? O que eles chamam de Matheus Mina e tal. O Luiz Eduardo, zagueiro. Já vi foto dele treinando. Enfim. O Kevin Maltos, que entrou no segundo tempo. O próprio Patati. O Bernardo entrou no segundo tempo. Todos esses meninos vão ter aí... Lógico que eles vão precisar de um período de descanso, mas é provável que, em alguns treinos, eles vão lá para ser observados pelo Paulo Turra, tá certo? Quem, talvez, não vá ser mais observado pelo Paulo Turra é o opossante, é o Jefferson Soteudo, né? Que, segundo o empresário dele, disse à diretoria do Santos que o Soteudo não trabalhará mais com o Turra. Ou seja, ele colocou a coisa na seguinte condição. Ou ele ou eu. Se ele continuar no Santos, eu vou embora. Então, na cabecinha do Soteudo, ele acha que, se vocês me amam, vocês mandem o treinador embora na segunda-feira. É isso que ele quer. Uma quebra de comando. Ele quer uma quebra de hierarquia. Ele quer um braço de ferro. Ele quer que o Santos demita o treinador porque ele se considerou aí menosprezado, né? Apesar de não aceitar o treinamento no dia seguinte porque era aniversário dele e tal, né? Aí vem toda uma conversa, né? De que o elenco... A diretoria do Santos faz muita bobagem. Eu tô usando um adjetivo, assim, bem suave, porque eu ia falar um outro que talvez eu fosse censurado. muita... É, entendeu? Faz... A torcida não vai mais com a cara da diretoria. Quem produz conteúdo também, quase ninguém mais vai com a cara da diretoria. Tá todo mundo contando as horas e os dias pra haver uma mudança. Porque, a despeito de que no futuro algo surge, dizendo, olha, neste aspecto a direção do Santos atua de forma positiva, mas ela tá fazendo agora um negócio que ela tinha que ter feito lá atrás, que era por ordem na casa. Era determinar limites, né? Não tinha nem a justificativa de dizer assim, ah, eu não pago em dia, então eu não tenho como justificar. Não pagou em dia até agora? Não teve um ou outro atrasozinho? Então, deixou a coisa correr muito frouxa e agora, aos 45 do segundo tempo, resolveu impor uma lei de profissionalismo, que, aliás, tinha que ter sido implementada desde o começo. Então, os caras estão mal acostumados, né? Eles acham que podem mandar e desmandar dentro do clube. Não todos, obviamente. Tem profissionais sérios no time, né? Jogadores que têm a visão profissional. Mas tem uns que são assim. Enfim, e o Soteudo tem um baita histórico, né? Aquele migué que ele deu lá na Venezuela, quando ele tinha que voltar e não voltou. Eu ouvi até uma entrevista do José Renato Quaresma, que foi do CG, disse que meteu uma multa de 40% nele. Aí, quando chegou no CG, mandaram baixar pra 10. É gravado isso aí. O Quaresma falou. Então, como é que você impõe limite pra jogador folgado quando o diretor vai lá, mete 40% de multa no sujeito, aí o CG vai lá e baixa pra 10? Como é que pode? Então, tá errado desde lá de trás. A diretoria deixou correr muito frouxo. E aí trouxe agora um técnico e eu falei, tem que dar respaldo pro cara. Se ele vai tomar atitude, então que ele tome atitude. Agora, não me vejam, eu sei que tem uma guerra de narrativas. Tem tanto mentiroso no futebol, tanto mentiroso, que é difícil acreditar. O Santos, por exemplo, a direção do clube, falou várias vezes algumas coisas que não foram transformadas em verdade, ou seja, eram mentiras. Como, por exemplo, quem é que vai me fazer acreditar em jogador de futebol? Porque o Bauerman virou pra diretoria e falou, não, não tenho nada a ver com isso. Olhando no olho do presidente da direção, falou, não tenho nada a ver com isso. É mentira. Aí passaram-se alguns dias, ele, ah, é, pois é, é verdade. Então, como é que eu vou acreditar em jogador de futebol? Aí, olha, entramos em contato aí com o outro lado pra saber e tal, e aconteceu isso, 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 não sei se é verdade. Não sei se é verdade. Agora, eu desconfio. Ah, mas olha, estão fazendo isso de propósito pra não ter que pagar. Cara, desculpa, não precisava disso tudo. Não precisava disso tudo. O Santos não pagou ainda. A dúvida que eu tinha no vídeo anterior, né, ela está posta à mesa e divulgada por outros colegas que conseguiram, porque eu perguntei pra uma pessoa até agora, 12 horas depois, 15 horas depois, ela não me respondeu. Enfim, o mundo não ia acabar, porque agora todo mundo já sabe, né? Então, como não pagou antes, era só chegar e falar assim, olha, o professor, turra, não conta com seus serviços. É. Acabou. Eu acho que seria uma grande estupidez criar todo esse clima. Pode acontecer? Pode. Enfim, eu não quero crer nisso. Ah, mas então forçar a barra pra não pagar, não sei o quê. O negócio do Soteudo, 4 milhões de dólares pago em prestações, não é um negócio assim tão difícil do Santos arcar. Vamos combinar, né? Não é tão difícil assim do Santos arcar. Eu acho que é bem plausível, bem viável. Enfim, e como eu disse, o Soteudo tem um histórico, né? Por exemplo, aquele dia lá, aquela expulsão dele, né? Em que ele gritou com o juiz e tal, e quase pega um gancho enorme, porque ainda fez gesto lá. É aquilo. Como eu disse, uma guerra de narrativas, né? De um lado, alguém conta uma história do outro, alguém conta do outro, e é difícil acreditar nas pessoas, mas eu prefiro não acreditar em ninguém. Eu prefiro não acreditar em ninguém. Eu acredito, ou então acreditar desconfiando. Mas de qualquer forma, eu não acho que o Turra fosse chegar agora e abrir mão em uma semana de um jogador, um dos poucos que tem qualidade técnica acima da média. Foi a definição aí que alguns deram, né? Ele é um jogador que é bom no meio do monte de jogador ruim. Mas eu acho que o Turra não abriria a mão dele, né? Não teria o porquê. Tanto é que já pensava o time no 4-3-3 e tal, com ele, com o Mendoza. E, enfim, eu digo sempre, o tempo é o senhor da razão. E o tempo vai nos dizer a verdade sobre este caso. Mas, enfim, o Soteudo realmente é um jogador que precisaria ter o pezinho um pouco mais no chão se ele estivesse sofrendo alguma coisa, né? Ele que... Já deixasse claro. Aliás, outros jogadores também, ah, não gosta do clube, não gosta da diretoria. Vai embora. Vai embora. É simples. Pede as contas. O clube tá louquinho pra se livrar de alguns jogadores, porque precisa fazer, economizar na folha de pagamento pra trazer outros. Não senta no contrato, né? Porque isso é o pior tipo de gente que tem. O cara não gosta do lugar onde trabalha, né? Mas ele gosta de receber. E ele fica pelos cantos falando mal do dono da empresa, ou do CEO dele, ou do gerente dele. ele fala, fala, reclama, reclama, mas não abre... Tu pede as contas, filho. Tu não gosta? Pede as contas. Vai arrumar um emprego em outro lugar. Ainda mais futebol. O cara fala assim, professor, é o seguinte, eu quero sair, chegar pro presidente, quero ir embora. E eu não quero ficar aqui quando... Entendeu? E vaza. Aí eu já não tô nem falando do soteiro, tô falando de outros, né? Tô falando de outros aí que, ah, se por um acaso se sentem incomodados com a diretoria, vai embora. Porque não tem ninguém aí nesse elenco do Santos que seja insubstituível. Na boa. Temos nenhum super craque aí, pode... O dia que quiser vazar, pode ir. Tá bom? Então vamos aguardar essa semana. O Santos diz que até quarta-feira, porque o Tigre lá do México, o Tigres, né? Diz que não quer que devolva, não. Já falaram, tem que pagar e ponto final. E aí, talvez na segunda-feira, de cabeça mais fria e tal, o jogador possa rever a posição dele. Minha posição, minha opinião é a seguinte, eu acho que o soteiro tinha que tomar essa boada que tomou de todo mundo, porque eu vi, assim, salvo uma ou outra pessoa que quis politizar a discussão, a maioria ficou a favor da decisão tomada pelo clube contra o soteiro. mas eu acho que quando pessoas inteligentes e dignas resolvem conversar, tudo pode se resolver. Então o soteiro pode botar a mão na consciência na segunda-feira, o Turra pode dizer, olha, vamos dar mais uma chance pra você, a direção do clube, mas explicando pra ele que agora é assim que vai funcionar e se ele tiver problema de novo, ele toma outra multa, toma outro afastamento e vamos que vamos, mas eu acho que o Santos até poderia comprá-lo, poderia fazer esse negócio, trazê-lo, tem até quarta-feira pra fazer isso, na segunda e na terça resolve. Agora, se ele ficar com o Turra no jogo, não sei o que, então, meu filho, o Tigres lá que se resolva com ele ou se o Santos tiver que comprar, o Santos compra e bota na prateleira, assim, revende-se. Tá bom? É simples. Olha, esses anos da gestão do Rueda, todo mundo fala, né, o Santos tinha que ter uma série na Netflix, no Amazon e tal, The Rueda Ears, podia fazer um mais atrás, né, sei lá, com o Pérez, é que no tempo do Modesto teve lá as lambanças, aquela coisa de alterar a final da Copa do Brasil e tal, teve um monte de lambança também, né, mas eu acho que do Pérez pra frente foi pior, já pensou, se um dia resolve fazer um documentário contando a história do Santos Futebol Clube nesse período, que coisa louca que é o Santos do Pérez pra frente, rapaz, o Santos não tem um minuto de paz, o clube tá toda hora sendo discutido, foi pouquíssimas vezes discutido no aspecto esportivo, né, final da Libertadores, o time do Sampaoli, e só, e só, porque teve todas aquelas confusões do Pérez, depois da transição, depois com o Rolo, e depois com o Rueda, tudo isso aí que foi feito pela administração, olha, e problema com jogador, e problema com técnico, problema com dirigente, e transfer ban, e não sei o que, olha, vamos aguardar, olha aqui também o nome da Isatec Informática, na Senador Feijoa 686, a Sala 1820, no Blue Office, o site é o isatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77, conheça mais da Isatec também nas redes sociais, esse COBE Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13 32 29 88 55, tem esse COBE também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do SICOB Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.